Olá meus amigos que assistem o meu canal bom dia boa tarde boa noite galera tô trazendo mais um vídeo aí para o canal mostrando para vocês como é que eu faço para tirar o ponto de nível para poder estar aterrando esse cômodo aí já deixando o aterro com caimento o lado que eu quero ok aí nesse caso eu tô saindo da altura dessa base aí onde vocês viram medindo uma trena eu saí daí eu tenho um ponto de referência na altura de um metro Ok nessa altura de um metro é a parte do meu aterro já compactado a parte mais baixo do meu aterro tá que o caimento vai ficar para esse lado aí aí eu vou tá tirando os pontos de nível em volta todo esse cômodo aí tá lembrando galera que isso aqui vai aparecer uma varanda tá é uma cobertura de telha aqui a gente chama muito telha de amiantro mas tem outro lugar que chama telha de fibra cimento tá ok galera é a gente vai tá tirando esses pontos de nível e tudo e depois no próximo vídeo aí eu vou tá mostrando para vocês como é que eu faço para fazer a transferência desse nível por chão tá e quantos por cento que eu dou de queda para cada metro quadrado ok espero que vocês gostem fique até o final que eu vou tá passando aí o máximo que eu puder do meu conhecimento claro para quem não sabe ok E aí Se inscreva no canal Então meus amigos, aí eu já estou fazendo os piquetes Para eu poder bater ele na altura do meu ponto de referência Que eu vou querer, tá? Aí eu vou estar mostrando para vocês aí como é que eu faço Lembrando que lá naquela parte mais baixa Eu saí com 1 metro de altura Esse 1 metro já é em cima desse piquete Que eu vou estar batendo aí, lá na parte mais baixa Nesse lado que eu estou fazendo agora aí É a parte mais alta do meu terreno Que o caimento vai ficar para aquele lado de lá Que eu saí com o ponto de nível Aí, no caso abaixo aí, ó Lembrando que nesse comprimento aí Eu tenho 8 metros de comprimento, tá? Aí, no caso eu saí da parte mais baixa lá Com 1 metro em cima desse piquete lá na parte mais baixa 1 metro Então, nessa parte aí desse lado que eu estou Que é a parte mais alta Daí, da onde eu estou mostrando para baixo Em cima desse piquete Tem que estar batendo 92 centímetros, tá ok? Aí, no caso, vai ficar 1% de queda para cada metro quadrado Ou seja, se eu tenho 8 metros de comprimento Vai dar equivalente 8 centímetros mais alto Do que da parte mais baixa lá que eu saí Ok? Se eu sair com 1 metro lá Aí eu estou subindo 8 centímetros Que é equivalente a 1 centímetro para cada metro quadrado Tá ok? Espero ter explicado aí para vocês E entendido Qualquer dúvida, deixa nos comentários E se eu puder explicar, eu vou passar para vocês, ok? Amigos, já bati o piquete do lado da parte mais alta E aí, no lado da parte mais baixa Agora eu vou estar fazendo o que? Esticando a linha em cima desse piquete Passando a linha por cima do piquete Nos dois lados De uma ponta a outra E esticando ela bem esticada Bastante esticada mesmo, tá vendo? Aí, eu estou indo do outro lado Daqui a parte mais alta Estico a linha, tá? Vou estar esticando a linha aí Deixando ela bem esticada mesmo Que é para ficar bem esticada Para não ter problema na linha, tá? E depois eu vou estar batendo o piquete Pela altura da linha Tá? Eu vou estar botando a régua Na distância que eu quero Tá? Para que esse piquete que eu estou fazendo isso? Para mim ter a altura do meu aterro aí Que eu vou estar aterrando Aí, como eu já deixei o nível Que eu estava explicando para vocês Na outra parte Aí, conforme eu for aterrando E bater nesse barro Na altura desse piquete Então, o meu aterro Já vai dar com caimento Como se fosse o concreto Por que disso? Porque aí, quando eu for tirar o meu ponto De nível Então, a espessura do meu concreto Vai pegar todo por igual Se eu determinar aí Que eu vou querer a espessura do meu concreto Com, digamos aí Oito centímetros Sete centímetros, ou seja Ele vai bater todo Na mesma espessura De sete centímetros Por completo Tá? Por que disso? Porque o terreno está nivelado Do jeito que eu quero O caimento para o lado que eu quero Então, ele vai ter Que ficar na mesma espessura Tá? Aí, eu estou botando A régua Para ter uma distância Que é para mim ver se Realmente Quando eu bater O aterro Ele vai estar distorcido Certinho Em cima desse piquete A altura do piquete Tá? É só mais que a gente Tem uma base Tá? Da altura Para ficar certinho mesmo Tá? Aí, no próximo vídeo Eu vou estar mostrando Para vocês Como é que eu faço Aterrando isso aí E compactando o balde Vai estar explicando melhor Essa parte desse vídeo É só mostrando Como é que eu faço Para nivelar O terreno Já com o caimento No sentido que eu quero Que eu vou fazer o concreto Tá ok? Espero que tenha explicado Aí para vocês Tá bom? Qualquer dúvida Deixe nos comentários Se eu puder Estar explicando Alguma dúvida Eu vou explicar Para vocês Ok? Então meus amigos Aí é a parte Do ralo É onde vai receber Toda essa água Que vai escorrer Aí nesse concreto Vai cair Dentro desse ralo Só que aí Eu vou estar fazendo Uma canaleta Uma grelha Que a gente bota Tem elas de vários centímetros De largura Essa daí Ela vai ter Dez centímetros De largura A largura desse ralo Porque esse ralo aí É aquele ralo De dez Sanfonado Aí eu vou estar colocando Duas grelhas Vai ficar Dois metros De comprimento Vai ser uma vala Vai ter uma valinha Que a gente chama De canaleta Que é onde essa água Vai cair dentro Dessa canaleta E dessa canaleta Ela joga para dentro Desse ralo E vai embora Para o escuto Tá ok? Aí no próximo vídeo Quando eu aterrar Depois que eu for Tirar os pontos Do concreto Eu vou estar mostrando Aí essa canaleta Aí como é que eu faço Para poder Botar depois Essa grelha Aí vou estar explicando Para vocês Aí no momento Eu só estou Colando esse pedaço De tubo Para chegar para a altura Do aterro Para poder não cair Barro dentro Desse ralo Depois de aterrado Que eu tirar Os pontos de nível Do concreto Aí eu vou ter A altura Que eu vou ter Que cavar Para fazer Essa canaleta Aí dessa grelha Ok? Aí no próximo vídeo Vou estar mostrando Para vocês Como é que eu faço Essa parte aí Valeu! Então meus amigos Já terminei De tirar todos os pontos Estou mostrando Essa parte de fora Lembrando que aí Vai ser um telhado Telhado de amiantro Ou seja Telha de fibra cimento Que tem lugar Que se chama fibra cimento Tá? É só meia parede Mesmo Na altura de um metro Tá? Esse é tipo Uma varandinha Aí eu já tirei Todos os pontos Tá? Aí no próximo vídeo Gente Não perca Eu vou estar Explicando aí Como é que eu faço Para estar Aterrando Esse barro aí Compactando Tá? Eu vou estar Explicando aí E isso aí Serve muito Porque a pessoa Tá querendo fazer Um serviço Em sua casa Não quer pagar Um pedreiro Se olhar Um vídeo Desse aí Você consegue Fazer Com maior facilidade Ok? Espero ter ajudado Vocês aí Tchau Tchau